Eu vim aqui no treinamento testar uma sense que meu amigo pagou 500 conto E essa sense é muito é boa, tô dando capa com todas as armas Só que aí apareceu um cara com sense podre, me farpando com emoti grátis ainda Eu chegar quitei de raiva E olha só quem tinha me mandado o pedido E ainda me chamou pra squad O que que cê quer, Zé? Cê quer sense? Oxi, eu quero tua sense mesmo, como tu adivinhou Rapaz, meu amigo pagou 500 conto nessa sense aqui, eu não posso vazar não, doido Mas se tu passar essa sense aí pra mim, eu prometo que eu não passo pra ninguém Já que cê tá dizendo, vai acreditar, pega aí então Geral 85, Red Dot 88, A2X 92 e A4X 90, não vaza não, hein? Vamos um X1 então pra eu testar ela aqui? Bora, que eu vou te mostrar quem é o Zé da Pomba Cês já sabem que eu não vou perdoar, né? Mas se ele não der capa com essa sense, ele tem que desinstalar o jogo também Se até ele der capa com essa sense, cês também tem que dar, viu? Mas se ele der capa com essa sense, ele tem que desinstalar o jogo também